Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Meu nome é Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo é trazer mensagens que visam seu bem-estar e seu despertar espiritual. Esse é o nosso vídeo número 112 e peço apoio de todos na divulgação do nosso canal. Conto também com sua inscrição. Ative todas as notificações para não perderem nenhum vídeo. No vídeo de hoje vamos continuar o trabalho de análises das obras de Ramatiz. Esse é o vídeo número 15 sobre o tema e recomendo que assistam os outros vídeos dessa série. Temos uma playlist com todos os vídeos do Mestre Ramatiz na descrição ou no card acima. Para você que gosta muito do assunto sobre profecias e transição planetária, temos um outro canal que trata exclusivamente sobre o tema. Deixarei fixado no primeiro comentário o link para que vocês acompanhem esse outro canal. Temos por lá vídeo de Ramatiz, Edgar Cayce, Nostradamus e tantos outros. Não deixe de conhecer e deixarei o nosso último vídeo no card acima. Bom, na época que Ercílio Mas psicografou a obra Mensagens do Astral, em 1958, por Ramatiz, estava em voga a Guerra Fria. Acontecia inúmeros testes com armas nucleares e o mundo por pouco não foi destruído por uma hecatombe nuclear. É nesse contexto que acontecem as perguntas sobre as consequências desastrosas desses testes com armas de destruição em massa. E se engana quem acha que o perigo tenha passado, pois atualmente acontecem uma recapitulação da Guerra Fria, inclusive com exercícios militares dos russos aí em Cuba, desafiando os americanos, que fazem o mesmo no leste europeu. Vamos ouvir o que Ramatiz disse a esse respeito. Pergunta. Que poderíeis nos dizer sobre os efeitos que possam resultar para a humanidade terrena das explosões atômicas? Assim que os técnicos siderais fizerem funcionar os refratores etéricos do mundo invisível sobre a crosta do vosso orbe, a energia que já está se corrompendo nas suas imediações astrais, obedecendo ao fenômeno do choque de retorno, encrustar-se-á nos agentes que a puseram em liberdade e nos que contribuíram, quer mental, quer fisicamente, para a sua eclosão. A explosão atômica é portadora de poderosa energia que está sendo utilizada para fins controvertidos. Por isso, conforme a intensidade da ação provocada, dar-se-á a reação em sentido contrário. Sábios, militares, políticos, confeccionadores, pesquisadores subvertidos, jornalistas que alimentam pela imprensa a ideia destrutiva atômica, defensores e outros comprometidos mental e moralmente nas explosões atômicas, absorverão a carga deletéria na conformidade de sua atuação, mesmo que tenha sido de ordem psíquica. Sob o mecanismo kármico futuro, que calculamos num mínimo de 6 mil até 30 mil anos de purgação, esses infelizes terrícolas estarão funcionando como canais vivos em cada reencarnação, para drenar o solo das toxinas e do deletério efeito do mau uso da energia nuclear. O corpo chagado no porvir, sob a cruciante vertência do veneno letal, representará o fio terra no sacrifício carnal de conduzir para o seio da natureza a energia que lhe foi violentada e aproveitada para fim ignóbio, qual seja o de romper os tecidos orgânicos das almas em aprendizado espiritual no vosso mundo. É lamentável a ignorância do sábio terrícola com relação à verdadeira natureza do homem, visto que se situa exclusivamente no campo das energias orgânicas visíveis e ignora que o poderio, a origem da forma e a sua ação no mundo exterior estão ligados ao delicadíssimo plano astroetérico que circunda e interpenetra o vosso orbe. Todas as reações que violentam o campo exterior da natureza terráquea concomitantemente perturbam as agregações harmônicas das energias astrais e etéricas que fundamentam a intimidade das configurações físicas. Sabem os espíritas que a ingestão de formicida por um tresloucado não só lhe destrói os tecidos orgânicos da laringe, esôfago e estômago, como faz também com que a formicida etérica astral, que é o duplo perfeito do corrosivo material, termine lesando o principal centro de forças dessas zonas do corpo etérico, que nesse caso é o chakra laríngeo, o centro da palavra. Quando no futuro o suicida se reencarnar, a profunda lesão situada na laringe do perispírito dificultará a aglutinação das moléculas físicas naquela região etérica ofendida, culminando por formar no corpo de carne uma laringe deformada, fendida ou com profunda chaga, como fruto da violência praticada anteriormente. É preciso não esquecer que o perispírito pré-existe e também sobrevive à dissolução da matéria, assemelhando-se a um negativo fotográfico que revela todos os detalhes em cada nova encarnação do corpo físico. Em consequência, um acontecimento que ofenda voluntariamente o corpo etérico do ser humano produzirá sempre os seus efeitos terríveis, embora o espírito demore mil anos para se reencarnar. A estutícia mental do cientista terrícola o faz ignorar que, ao violentar o campo físico do seu orbe, está produzindo lesões em certas zonas originárias, no plano éterio-astral e ofendendo os moldes etéricos dos reinos vegetal, mineral e animal. Assim como a bomba atômica, ao estourar no vosso mundo exterior, produz consequências que podeis avaliar pelos sentidos humanos e pelos estragos materiais, também no lado de cá, na substância original etéreo-astral, no seu molde ou no duplo etérico original. Fica perturbada a delicadeza da aglutinação radiante, que é a fonte das energias responsáveis por uma vida regular na crosta do planeta que habitais. Lesardes, portanto, os reinos da natureza e os seus moldes etéricos no invisível, é como se estragasse a emulsão do negativo da chapa fotográfica, do que resultaria saírem deformadas as cópias a serem tiradas futuramente. Como decorrência dessa imprudência insana, certos tipos de hortaliças, legumes e frutas, tornar-se-ão em breve corrosivas para a delicadeza do sistema endócrino e capazes de alterar o quimismo dos hormônios, favorecendo inesperados gigantismos e hipertrofias clamorosas. As alterações da cromatina seminal e a impossibilidade de os genes seguirem corretamente as linhas do biologismo humano produzirão criaturas anômalas sob um duplo etérico deformado. Bom, assunto pesado, não é mesmo? Acho que isso serve de um alerta para a atual civilização, pois o perigo de uma guerra nuclear continua, inclusive com países prometendo retomar os testes com esses artefatos. Os Estados Unidos, por exemplo, prometeram um gasto trilionário para modernizar seu arsenal nuclear, enquanto a China cria novos silos de lançamento de mísseis balísticos e a Rússia saiu do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares. Bom, é impressionante que Ramatiz tenha nos revelado os efeitos daninhos da radiação atômica, mesmo antes desse assunto ser de domínio comum de nossos cientistas. No próximo vídeo, vamos continuar falando sobre esse tema. Para quem quer se aprofundar ainda mais, temos os links para adquirir os livros de Ramatiz na descrição. Ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas, curta, compartilhe. Lembrando, para aqueles que quiserem e puderem ajudar, poderão tornar-se membro, clicando no botãozinho logo abaixo Seja Membro. Temos outros vídeos excelentes dos carros ao lado. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau!